Oi, moris! Gente, no vídeo de hoje eu quero bater um bate-papo com vocês, né? Quero falar aqui de amiga pra amiga. E o assunto de hoje, como vocês viram pelo título, é sobre o cabelo 4C. No meu vídeo de rotina capilar, foi um dos primeiros que eu postei aqui no começo do VEDA, A Paola Oliveira comentou assim Daí, o que você acha do cabelo 4C que não forma cachos, né? Então eu perguntei pra ela se ela queria que eu fizesse um vídeo sobre isso E ela falou que queria Então um beijo pra você, Paola, linda Eu vou falar pra vocês a minha opinião, tá, gente? E se você não concordar com a minha opinião, só a minha, tá? É, gente, primeiramente, eu acho o cabelo 4C, que é aquele cabelo mais crespo, né? Da família lá da tabelinha, né? De tipo de cacho Ele é o cabelo mais crespo Aquele cabelo bem seco, aparentemente E que não forma cacho Ele é um cabelo mais frisado Ele é em formato de Z, né? E assim, gente, eu acho que qualquer tipo de cabelo Quando é bem cuidado Porque eu acho que até tem pessoas que tem um cabelo, vamos supor, liso, né? Que é o cabelo padrão da sociedade Tem até cabelos lisos que não são bem cuidados, bem tratados Que são cabelos feios, né, gente? A gente olha assim, meio umas pontas Às vezes não tem tanto brilho Meio opaco, né? Então assim, eu acho que todo cabelo é bonito Quando ele é bem cuidado Quando ele é bem tratado E o cabelo 4C, ele sofre muito preconceito O cabelo cacheado também sofre preconceito Eu já falei pra vocês sobre isso Mas assim, eu acho que o cabelo crespo, ele sofre muito mais, né, gente? É um cabelo que, assim, poucas pessoas aceitam Tô falando de sociedade, tá, gente? A sociedade não aceita Aquele cabelo meio feio, né? O cabelo de bombril, o cabelo duro Todo mundo fala que é o cabelo duro Cabelo ruim, né? Cabelo de... Quando eu passei pela minha transição, gente Eu comecei a ver vários vídeos de meninas crespas, cacheadas E eu comecei a ver elas falando sobre o cabelo O amor que elas têm, sabe? Por esse cabelo Porque é o cabelo que Deus te deu É o cabelo que, tipo assim, o seu cabelo nasce de você Não tem como você não amar esse cabelo E uma coisa que eu acho, gente, é assim Se você tem esse cabelo crespo, esse cabelo frisado Você não tem que ter vergonha, sabe? De ter esse cabelo Eu acho que você só tem que aprender a lidar com ele, sabe? E eu vejo muitas meninas que estão passando pela transição E que decidiram voltar ao cabelo natural Porque quando a gente fala cabelo natural A gente não fala Ah, eu vou ter o cabelo cacheado Não, gente O cabelo natural não é precisamente ser cabelo cacheado Às vezes você vai passar pela transição E você vai descobrir, conforme ele for crescendo, que ele é crespo, né? E aí tem meninas que descobrem isso e falam Não, não quero esse cabelo Acho que esse cabelo é feio Acho que esse cabelo é ruim, né? E volta a alisar Ou procura na internet saber como é definir o cabelo Tanto que eu já vi em grupos no Facebook De uma menina que acabou de fazer uma hidratação E aí teve outra que comentou lá Ah, por que você não testa uma texturização? Por que você não faz um dedo lis pra, tipo, cachear o cabelo? Sendo que um grupo, assim, de cabelo cacheado, de incentivo Eu acho que você não tem que mudar o cabelo da pessoa Eu acho que você tem que incentivar ela a assumir mesmo aquele cabelo Porque ele é um cabelo bonito Tem tantas crenças maravilhosas, gente Eu vou deixar umas fotos aí passando depois Pra vocês verem que tanto cabelo Gente, é muito cabelo que elas têm, gente É um cabelo, assim, tipo, enorme Tem umas meninas que abusam mesmo, sabe? Que não tem vergonha, que não tá nem aí Porque as pessoas estão dizendo se é cabelo crespo Se é cabelo duro, né? E eu acho que essas mulheres que assumem o cabelo crespo mesmo Sabe, armadão, sabe, blecão Eu acho que essas mulheres são, tipo, gente São f***, tipo, desculpa a palavra Mas eu acho que essas mulheres são, ó Mulheres de fibra, mulheres de coragem, sabe? Porque elas não ligam porque as pessoas dizem, né? É igual eu Tipo, eu tenho o cabelo cacheado Mas eu já sofri preconceito por ter o cabelo cacheado, né, gente? Mas eu não ligo E eu acho que essas mulheres que têm cabelo crespo Têm que se amar, têm que amar o cabelo do jeito que ele é Se você se sente bem com esse cabelo crespo, sabe? Do jeito que ele é, o formato original dele Eu acho que você tem que assumir sim Que você tem que aprender a lidar com ele Fazer uma finalização que você goste E usar ele sim Agora, eu entendo também as meninas Tanto que eu tenho uma amiga Que ela tem o cabelo 4C Só que ela não gosta Ela não gosta do formato que ele deixa no cabelo dela Tipo assim, sabe? Aquele cabelo volumoso Aquele cabelo bem armadão Ela gosta de cachos Então, ela faz... Como que fala? Ela faz relaxamento, sabe, gente? Aquele afro... Eu esqueci, gente Mas eu vou deixar aí na tela pra vocês E vocês sabem qual que é também Só que eu não consigo falar agora Ela gosta do cabelo dela sim, entendeu? Não é porque ela não se aceita É porque ela não se sente bem assim E se você entrou na transição capilar Pra botar pro seu cabelo natural E descobriu que o seu cabelo é crespo Então, você não quer o seu cabelo natural Eu acho que você quer o cabelo de outra pessoa O cabelo, tipo assim, de uma youtuber Ou de uma blogueira que você viu E que você gostou Ah, eu vou botar pro meu cabelo natural Porque ele vai ficar com cachos Gente, cabelo natural, transição Vai além disso Vai além de cabelo É... Vai, tipo assim, de dentro pra fora Eu já falei isso em um vez aqui também Só que é uma realidade É uma verdade, gente Muito grande Você não vai botar pro seu cabelo natural É... Pensando que ele vai ter cachos Você vai botar pro seu cabelo natural Então, assim, Paola, né? Como eu tô respondendo esse vídeo pra você, praticamente E pra outras crespas que também tiveram interesse por esse título Meio polêmico Eu acho sim, gente O cabelo crespo Tipo 4C Né? Que é o mais fechadinho de todos Lindo Eu acho sim E tem muitas pessoas que tem preconceito, né, gente Gente, eu já troquei em cabelo 4C Que é muito mais macio do que gente que tem cabelo liso Por quê? Porque cuida, porque hidrata Tem gente que tem cabelo liso Ai, meu cabelo é liso Eu não vou hidratar Não vou cuidar Se você quer um cabelo bonito Não importa o tipo dele Você tem que ser cuidadosa com ele Você tem que amar, né? Dar carinho Dar hidratação Dar umeditação Porque não adianta o seu cabelo ser liso Ou ser crespo E você não cuidar Eu acho que todo cabelo bonito Pra ser bonito, né, na verdade Tem que ser um cabelo cuidar Ah, gente E só pra finalizar o vídeo Eu vou contar uma experiência rapidinho Do que aconteceu comigo Eu estava na casa da minha avó recentemente E a minha prima, né Por parte de mãe Que é prima de terceiro grau Ela quer botar o cabelo natural E o cabelo dela é um cabelo crespo, né É um cabelo, tipo Eu não sei se é 4B ou se é 4C É um tá entre esses dois E a gente estava conversando lá E o pai dela chegou Na conversa E falou assim Ah, o seu cabelo não vai ficar bonito igual o dela O dela forma cachos O seu é cabelo de negrinha Gente, sério Eu achei, tipo, um absurdo, sabe? Eu não falei nada Porque eu não gosto de faltar com respeito com as pessoas Ainda mais ele sendo o meu tio mais velho e tal Mas por dentro eu fiquei Gente, que mente pequena Que cabeça pequena, sabe? Que pensamento é esse cabelo de negrinha, sabe? Ele falou, tipo, muito De uma forma, assim, muito preconceituosa Eu odiei A minha prima, ela ficou super sem graça, né Mas, tipo assim, gente Ela também não ligou Porque eu falei pra ela Que você vai encontrar pessoas preconceituosas Dentro de casa Tanto que é o pai dela que falou isso pra ela Mas se você quer o seu cabelo natural Tenha foco Não importa se a pessoa fala Ah, seu cabelo é duro Seu cabelo é crespo Gente, você que tem que amar seu cabelo, entendeu? Não importa a forma que ele é Ele vai ser lindo É só você cuidar dele E mulher de cabelo crespo tem atitude Fala sério, gente Porque eu vejo cada menina Cada menina com cabelo crespo Cada menina Sério Eu babo Eu babo Então, Paola Oliveira Paola Oliveira, gente Que nome chique, né? Eu acho que eu respondi a sua pergunta Se você tá assistindo o vídeo aí, gente Você tem um cabelo crespo Eu quero saber muito a sua opinião sobre isso Se você assumiu o seu cabelo Ou se você tem um cabelo alisado Porque você não gosta do formato dele Ou porque você já ouviu alguma pessoa Falar sobre o seu cabelo, sabe? De forma preconceituosa Comenta aqui Eu quero saber a sua opinião E para as meninas que estão em transição Ou que já tem o cabelo crespo Mas fica meio, né? Acoada Meio, né? Constrangida Pelo comentário das pessoas Não ligue Siga em frente Use o seu cabelo Porque ele é lindo Eu acho que é assim, gente Tem tantos cabelos iguais por aí, sabe? Tem um padrão tão grande aí Você tem que ser diferente Seja diferente Abuse do seu cabelo crespo Porque ele é lindo, tá? Não importa Ele não precisa ser liso Ou cacheado pra ser bonito, tá? Então, gente Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Desse bate-papo Eu quis aí levantar a autoestima De quem tá precisando Eu gravei assim Esse vídeo de coração mesmo E eu achei muito legal Esse comentário da Paola Porque me inspirou Pra fazer esse vídeo E eu amo esses tipos de vídeos, gente De conversas, de bate-papo Sabe? De opiniões diferentes Se eu falei alguma coisa errada Ou falei alguma coisa Que te magoou Que te deixou chateada Me perdoem Mas é isso, gente Essa é a minha opinião Sobre o cabelo 4C Então, né? Por favor Seja menos Se você é novo por aqui Se inscreva no canal Deixe o seu gostei nesse vídeo E espalhe esse vídeo Pra quem tá precisando ouvir Vamos aí, gente Quebrar esses padrões aí De cabelo cacheado De cabelo liso E sim O cabelo crespo também é bonito Ele também se enquadra na sociedade, tá? Um super beijo Fiquem com Deus E a gente se vê amanhã Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto